E atenção você que vai passar pela Juó 020, é aquela que vai pra Bela Vista de Goiás, por volta de uma hora da tarde, ali na região de Senador Canedo. Atenção, tem viagem programada? Dá uma olhada aí. É que vai acontecer uma simulação realizada pela Polícia Militar. O Comando de Operações de Divisas, o COD e o Batalhão Rural vão fazer treinamentos para atentados aí contra carros fortes. Vão fazer ali um treinamento para combater esse tipo de crime. A polícia já informa que tudo será muito real, com tiros e explosivos. Os comandantes dos batalhões explicam como vai ser. Acompanhe aí. A partir das 13 horas, executando um exercício de roubo a carro forte. Esse exercício vem justamente para que nós possamos melhorar o trabalho da Polícia Militar no estado de Goiás e dar um aviso para a bandidagem, que aqui, ladrão, não tem vez. Se pisar errado aqui, vai dar errado, como sempre deu. A gente visa, com esse exercício, aprimorar as técnicas e táticas operacionais nossas do Comando de Operações de Divisas da Polícia Militar no enfrentamento a esse tipo de crime. Contamos com a compreensão de todos.